Como você mais olha, olha, quem descontou dessa menina Fazendo a vida mais bonita, de amarelo ver elas Olha, um instantágio deixando, um lindo samba e voando Lembrando antigos carnaval, chora, segue meu grito, eu sou Escalhe o rosto, traz amor, e faça sua simpatia Choca sua tristeza no mar, e vem pra rua festejar Fechando a sua fantasia, e vai sonhando por esse Corão, abre o seu coração, pra ver o sol Quem quer no mundo, pois me sei, cresce Com o sul de tamborim, o povo de fim, então já Chegou simpatia, paz e amor Vai, 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 vai Chegou simpatia, paz e amor